Eu tô meio azul, não é, mano? Eu acho que eu tô Smurf, meu. Eu acho que eu peguei a dance do Smurf. Só porque eu tô azul ali no OBS, eu não sei o porquê, eu vou virar... do time azul, mano. Ok, hi guys, aqui me fala, Hacklamer303, e hoje, galera, fazendo aqui mais um vídeo de Neighborhood War. Bom, hoje a gente vai estar jogando Neighborhood, que a gente vai estar procurando pra um lugar misterioso, que o inscrito me falou, mano. Já não sei onde que fica. Coloquei um bunker, mano. Ó, ó, ó. Tomou. Isso bate no peixe, bate com o peixe. Caramba, ele tem peixe também. É, f... Vai... Não dá pra atirar aqui dentro de casa, mano. Não! Solta ele! Ué? Ele... Ele me prendeu! Nossa, mano, o cara colocou gemas em mim. Não me diga! Tá, agora... Agora vamos direto lá no easter egg logo, mano, que o inscrito me falou. Vamos procurar ele. Nossa! Virou bicho piruleta, mano. Bicho piruleta! Ai! Ai! What the... Não! Filha da mãe, mano! Ai! Eu morri! Como que eu morri? Não sei. Vou deixar... Azul, mano. Pronto. Agora o sangue vai ser azul. Ahn... Ok, ok. Eu vi um vídeo, mano. Mostrava que era aqui, mano. Vamos ver. É, aqui. Ai! Nossa! Eu morri! Não! Eu morri de novo! Eu morri por dano de queda, mano. Ok. Agora a gente vem com calma. Pula! Estou aqui, mano. Até agora eu vou... Isso! Ok, beleza. Segura o bagulho em vídeo. Ah, mano. Meu Deus! Tem um bicho ali dentro. Ok. O negócio é macabro, mano. Vamos andar armado, mano. Nem a pau, meu. Vamos andar desarmado aqui, meu. Ai, caramba. Que que é isso? Ai, a Neide Borrur antiga, mano. Quando era tudo bonitinho. Tudo... Tudo verdinho. Hoje o Scribe faz alguma coisa em qualquer momento que nós vamos entrar e matar todo mundo. Oh, peraí. Eles estão falando que vai vir e vai matar todo mundo. Será que é a gente, mano? Será que seria a gente daí agora, mano? Passa... Passa aqui? Meu Deus. Tem um cara ali. Nossa, que isso. Aqui. Ah. Ok, ele sabe o que aconteceu pra ele morrer e quem matou Tá falando pra alguém ficar de boca calada, mano Ah, sobre a vizinhança é pra manter, é, visitas É pra olhar os estados de visita, sei lá, mais ou menos isso Opa, tem mais um carro aqui Talvez a gente ficasse na máfia por um tempo Mano, que porcaria é essa, mano? Que lugar macabro é esse, meu? Dá pra colocar assim Beleza Beleza Tudo tá muito estranho, isso é muito estranho Que lugar macabro Ai Tá, mano, agora eu vou sair daqui Quero sair daqui Que lugar mais macabro, mano Um lugar muito macabro, meu Nossa, pra que tudo É que a gente, mano Aqui, na vizinhança, a gente tá tendo, tipo, que controlado A gente tá tendo manipulado pra ficar matando uns aos outros e tal, mano Caramba, tio Nossa, chegou o vermelho e matou todo mundo, mano Será que morreu? Ok, mano Ok Muito estranho, meu Muito estranho, meu Muito estranho Estranho também Eu tá azul aqui, né, meu Não sei por que que eu tô azul A minha webcam simplesmente falou assim Eu não quero te dar cor Eu vou deixar você azul Você vai ficar parecendo o Smurf E agora eu sou Smurf Ah Vou atrás de você Epo Vou salvar meus amigos Mano, eu morro de uma queda dessas Você tá brincando comigo, tio Eu morro de uma queda daquelas, mano Aquilo ali não é queda, mano É, ele morreu Ai 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 Tem alguma coisa naquele buraco, mano Tem muita coisa misteriosa, mano Como assim? Vamos entrar aqui de novo no bueiro, mano Pra ver se tem algo novo aqui Madeirinha aqui não tinha antes, eu acho, hein Tá mais fácil de ver agora E essa musiquinha, mano Eu não lembro de ter essa musiquinha, mano Que coisa pra mim passar Ah, e não dá boa coisa não, mano Não dá boa coisa não Tá, mano Mas agora chega de brincadeira Mas agora chega de brincadeira, mano É hora de matar a galera Nossa, que filha da mãe, mano Otário Otário Ah, não Ai Mano, olha a minha vida, meu Tá Menos, mano Tava negativa, mano Tava negativa, tio Ok, mano Bora Estilo pico, mano Estilo pico Agora vai ser pico e estratégia, mano Não é mais zambul e estratégia É pico e estratégia Pico e estratégia Vai dar errado Não Pico e estratégia Deu errado Nossa, mano O cara tava bravo mesmo Eu não li se você tem família, mano Eu também tenho família Mas ninguém me escuta Errei Tomou uma Tomou outra Tomou mais uma Agora morreu Ah, agora morreu Tom, 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 tom Pichote ganhou mais mentirosa, mano Pichote ganhou mais mentirosa E o sangue não tá azul Como falou que ia ficar, mano Cadê? Por que que o sangue não tá azul? Aí, ó Tá, ó Aí, ó Ei, mano Tudo uma mentira, meu Tudo uma coisa pra gente tentar acreditar Mas, mano É tudo mentira Mas, bom, guys Eu vou deixando isso por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Eu sigo sério Desde que gostei É, inscreva-se no canal Ative o sininho de notificações Pra receber mais vídeos Toma Ele não morreu no primeiro golpe Eu desisto Bom, ative o sininho de notificações Pra receber mais vídeos É, entre no seu vídeo do Discord Link aí na descrição Se vocês puderem me ajudar E me falar o porquê que eu tô azul, mano Eu agradeceria Mesmo se não fosse mudar em nada Pelo menos sintariam Ai Mas, bom É, compartilha o vídeo Pra não ser as pessoas Que conheceram o canal E Falou! Deixe-me Tchau.